Hello people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpaia falando diretamente da Grande Londres e no vídeo anterior deste singelo canal eu falei sobre o filho secreto do rei Charles e de Camila e vocês piraram, né? Vocês gostam! Pois é, pensa que acabou? Não! Hoje eu vou contar pra vocês a história da filha secreta de Charles e Diana Pois é, detalhe, hein? Ela nasceu antes do príncipe William, é verdade esse bilhete? É! Teoria da conspiração da boa pra alegrar o nosso dia, porque, né? Pra alguma coisa essas teorias têm que servir, né? Então, que seja pelo menos pra gente dar risada, porque, como eu sempre digo, se for pra chorar, que seja de rir! Se gostou do tema, não deixe de dar um joinha no vídeo, tá? Isso ajuda muito, muito, muito mesmo o canal, tá bom? Muito obrigada! Ah, e também me siga lá no Instagram Grande Londres, se você tiver interesse, né? Claro, confira meus stories, porque lá eu sempre tô mostrando assuntos relacionados a Grande Londres, tá bom? Bom, vamos lá, então! Que história maluca é essa, Gisele? Pois é, bom! Basicamente, é uma teoria, uma das teorias da conspiração que envolve a família real, né? E nessa teoria da conspiração, afirma que o Charles, né? O rei Charles, teria tido uma filha com a princesa Diana Eles tiveram uma menina, que se chama Sarah, e ela teria nascido antes mesmo do príncipe William E agora ela vive lá nos Estados Unidos, pelo menos na reportagem, vamos explicar lá pra frente Na época que saiu essa reportagem, ela, né? Viveria lá nos Estados Unidos Bom, e onde que saiu esse furo de reportagem, né? Bom, isso saiu em uma revista norte-americana chamada The Globe Dá até um negócio de chamar essa coisa de revista em respeito às pessoas que trabalham em meios de comunicação sério, né? Essa revista The Globe pode lá ser chamada de revista, produção? Tô falando comigo mesmo, tá? Porque não tem produção nenhuma aqui Bom, gente, eu procurei, juro, mas eu não achei nada Assim, se essa revista foi processada por conta dessa reportagem, né? Especial deles Porque é brincadeira, né? Um comprometimento com a verdade que, olha, top Só que não, né? E isso é uma bobeira, tudo bem, vamos combinar, não vai mudar a vida de ninguém E ninguém acreditou nessa bobeira toda, né? Mas quantas vezes realmente nós vemos notícias mentirosas estampadas em até jornais, às vezes, né? Dependendo do jornaleco Só que muitas vezes relacionada à política, por exemplo Isso sim pode influenciar o rumo de, por exemplo, uma eleição E, consequentemente, mudar a vida de muitas pessoas É de ficar pé da vida Sabe aquela música? Tô pé da vida Pois é, quem é desse tempo? Tô lembrando que eu fui no show desses caras lá em Curitiba Eu não lembro o nome Dominó, a banda era Dominó Quem é desse tempo? Escreve aqui embaixo Quem é do tempo do Dominó vai saber que eu aloucomia Gisele, foca, foca, foca Bom, gente, essa revista, né? Em dezembro de 2014 Afirmou ter encontrado a filha de Charles e Diana Que, na época, tinha 37 anos Bom, mas agora vamos começar a história mirabolante Como surgiu a vida de Sarah? Senta que lá vem a história Pois é, a vida de Sarah surgiu da seguinte forma, segundo a revista, tá? Em dezembro de 1980, antes de Charles anunciar seu noivado com Lady Diana Spencer A rainha insistiu em testes de fertilidade Para verificar se Diana era capaz de gerar um herdeiro ao trono Então, para provar que sim, que Diana poderia conceber um bebê Eles teriam fecundado um óvulo de Diana Com os espermatozoides de Carlinhos Em um ambiente laboratorial Lá no laboratório, então, eles fizeram toda a mágica Essa mágica é conhecida também como fertilização in vitro E aí, depois que eles fizeram todo esse processo O embrião foi se desenvolvendo Eles viram que, ok, tá tudo certo Bora, vai dar certo Vamos pra via normal No futuro Enquanto isso, descarta esse embrião Verdade, nossa, agora puxou o curitibanês, né? O embrião formado E essa pessoa que tava manipulando tudo isso Em vez de jogar fora, descartar um embrião Não, não! Sabe o que ele fez? Adivinha? Pois é Ele implantou esse embrião na própria esposa Ou seja, a esposa desse funcionário desse laboratório É que gerou a filha do Charles e da Diana E essa criança, então, né? A Sarah, supostamente, nasceu em outubro de 1981 Oito meses antes do nascimento do príncipe William Em 21 de junho de 1982 Então, a partir dessa matéria ridícula Dessa coisa que chamam de revista É que surgiu, então, essa teoria da conspiração Que Diana teria uma filha com o Charles Dá pra levar a sério uma revista dessa? Dá pra levar a sério uma reportagem dessa? Dá, claro que dá Se você for uma daquelas pessoas que falam Gente, tá na internet! É verdade! Gente, e o que tem de verdade nessa história, né? Porque lá onde tem fumaça, há fogo Tem alguma verdade nessa história? Não, não tem Assim, mas somente o que dá pra levar em consideração E um fato que, de repente, aconteceu E que possa ter gerado essa história É que a Diana, antes de ficar noiva do príncipe Charles Ela realmente passou por um exame ginecológico, tá? Antes do seu noivado Não é nem, assim, antes do casamento É antes do noivado Antes de bater o martelo Ok, ela pode ser a futura rainha E essa história já dá pra levar um pouquinho mais em consideração Porque essa história foi falada por uma amiga próxima A Elsie A Lady Boker Boker, enfim Mas ela já deu essas declarações E ela era amiga próxima da Diana E a Diana disse para ela Que sim, ela teve que fazer exames Antes de casar com o príncipe Na época Charles, né? E aí, o que se sabe, assim É que, de fato, ela foi examinada Pelo ginecologista Da rainha Elizabeth II O doutor George Pinker E esses exames eram pra quê? Pra confirmar se ela poderia gerar uma criança Se ela não teria nenhum problema Ou coisa parecida Tá, resumindo Pra ver se ela era virgem Ai, que situação É, porque antigamente, né, gente Se não fosse virgem Você não podia casar com o rei, tá? E por essas E por outras, né? Por outras Que Camilla não pôde casar com o Charles lá atrás E lembrando que Diana era da aristocracia E, né, segundo o ginecologista E é, pode ir em frente que ela é virgem Tá, tá liberado Então, se a Camilla fizesse esse teste lá no começo Ela já ia ser reprovada, ó Então, que bom que os tempos são outros, né? Princesa Kate Então, realmente, houve uma consulta médica, né? Antes do noivado do Charles com a Diana Porém, contudo, todavia A sugestão aí, né? Que os óvulos de Diana Teriam sido colhidos E uma criança secreta Nasceu De outro útero É uma ideia No mínimo Maluca Mas, agora, pelo menos Você já sabe De onde surgiu Essa teoria Da conspiração, né? E pelo amor Dos meus filhinhos Não é porque está na internet Que é verdade Porque tem gente, realmente, que acredita em tudo, hein? Porque eu mesma, lá no Instagram Grande Londres Recebi, não uma, não duas, não três Várias mensagens com Nossa, Gi, você viu isso? Da onde? É verdade? Ah, e outra coisa, né? Tem a foto Mas, Gisele Tem a foto da moça É a cara da Diana Criatura É Photoshop E muito fraquinho, diga-se de passagem, né? Porque simplesmente é a cara Da Diana E ainda A maquiagem A mesma maquiagem Então, assim, quem trabalha com Photoshop Sabe que, tipo Meu Deus do céu Como é que tem gente que acredita nisso? Bom, gente, então é isso Você já ouviu alguma teoria da conspiração? Gi, tem um monte Acho que seria legal fazer um vídeo sobre isso, né? O que vocês acham? Bom, se você gostou desse vídeo Não deixe de dar um joinha Que me ajuda muito Deixa aqui embaixo também As suas perguntas E o que você acha dessa história, né? Você acredita nessa história? Ai, meu Deus Tem alguém que fale Não, mas espera Faz sentido Ai, meu Deus Bom, enfim Bom, me siga também lá no Grande Londres, ok? Eu vou esperar vocês por lá Espero que estejam todos bem Dentro do possível E nos vemos no próximo vídeo Beijo, beijo, beijo E tchau E tchau E tchau E tchau Amém.